Ena e Neymar trocam farpas após jogo da seleção. Veio soltar graça? Lumena Aleluia trocou farpas com Neymar no Twitter após a vitória do Brasil por 2 a 0 contra a seleção do Equador. A ex-BBB criticou a cobrança de pênalti feita pelo jogador e foi respondida por ele. Na hora de me cobrar no BBB você é bom, mas na hora de cobrar um pênalti você erra grandão, escreveu ela em um tweet apagado na sequência. Eu estou no Limpa Limpa, todo ódio coletivo, disse após deletar a mensagem. A psicóloga trocou por outra cutucada no jogador do Paris Saint-Germain da França. Na próxima está autorizado a acertar o gol de primeira. Destacou. Neymar perdeu o pênalti, mas o árbitro repetiu a cobrança após verificar que o goleiro Domingues se adiantou no lance. Já sabia que ia voltar. Foi só para ter um friozinho na barriga. Mas e aí? Comemorou o gol ou veio só soltar graça aqui? Questionou o atleta na rede social. Recentemente, Lumena Aleluia afirmou que decidiu mudar de vida após ser cancelada no BBB 21. Estou assumindo o meu B.O., disse em entrevista ao programa Foi Mal, de Maurício Meireles. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri